Para a gente fechar, o que eu quero mostrar, vocês viram que eu criei uma action para isso. Eu poderia fazer o seguinte também. Vamos supor que todas as imagens, todas, no final eu dou um Sharpen e um Noise. Então, o que eu poderia fazer aqui? Poderia criar uma action para isso. Então, eu teria, vamos fazer de conta que, deixa eu escrever aqui, terceira coisa foi o Noise. Então, vamos fazer de conta que isso aqui era todos os layers do meu arquivo, da minha pintura lá. Então, tem cinco layers. Para eu aplicar Noise e Sharpen, vocês viram que tem que ser direto no Layer. Ou eu posso criar um layer cinza, não consigo aplicar Noise em um layer vazio. Então, eu criei um layer cinza e apliquei o Noise nele, ou eu tenho que fazer direto no meu layer, na minha imagem. Então, eu poderia criar uma action para isso. Vamos lá. Eu vou criar uma action chamada pós-produção. Pós-produção. Tá. Então, minha action de pós-produção está aqui. O que eu vou fazer? Lembra que eu tenho que aplicar tudo no mesmo layer. Eu vou começar a fazer várias coisas aqui que a action vai gravar. Vou dar um Ctrl A para selecionar todo mundo. Ctrl Shift C para copiar e Ctrl V para colar. Então, colei tudo isso aqui que eu estaria visualizando num layer só. Vou vir aqui no Filter Sharpen. Vou dar um Sharpen More. E vou vir aqui no Filter Noise. Edge Noise. Vou deixar estar bem alto porque eu já tinha aplicado, tá? Não tem problema. Ok. Pronto. Então, eu já criei a minha pós-produção aqui. Deixa eu ver como é que eu mudo a cor deles. Acho que eu posso mudar aqui. Não tem um jeito que a gente aplica a cor que eu não lembro agora. Tudo bem. Tá? Então, eu utilizo aqui uma layer de pós-produção. Vamos aplicar em outra imagem, tá? Vamos nessa da role aqui. Eu só vou dar um... Não, acho que ele aguenta. Vamos lá. Vamos rezar para ele aguentar. Então, vamos lá. Tenho aqui minha pintura. Vou dar... Vamos supor que eu tivesse vários layers, tá bom? Vamos lá. Pós-produção. Pronto. Ó. O que ele fez? Deu o Sharpen, deu o Noise. Antes jogou todo mundo num layer só. E aí... Ah, faltou, né? Faltou uma coisinha que eu poderia aqui, ó. Dá um novo recorde e eu coloco aqui, ó. Pós-produção. Pronto. Então, sempre que eu aplicar... Esse cara aqui... Ah, aqui não fez. Então, às vezes tem uns probleminhas de action. Vamos ver de novo aqui. Agora fez. Tá? Eu acho que num layer que tiver um layer sozinho, ele não vai fazer. Porque a maneira que eu fiz de copiar vários layers, significa que o arquivo tem que ter outros layers. Mas tá aqui. Fiz a action de pós-produção que eu posso aplicar isso em outros trabalhos também. O que eu queria mostrar pra gente finalizar, é o seguinte, ó. Vamos considerar de novo, né? Agora eu quero mostrar com o Smart Object. Vamos considerar de novo que eu terminei a minha imagem. Tá num layer só, tá? Eu vou duplicar ela, transformar ela num Smart Object, tá? E aí, o que eu vou fazer no Smart Object? Eu vou vir aqui no filtro, sharpen, sharpen more. Ó lá, ele fez um sharpen como... Em cima do layer aqui. Ele não aplicou direto no layer. Ele tá anexando o filtro, tá? E eu vou aqui, filter, noise, add noise. Ok. Tá? Então, olha só. Eu criei, ele acabou criando um Smart Filter. Então, ele fez um noise e um sharpen no Smart Object. Com a vantagem que eu posso esconder ou mostrar ou, clicando duas vezes, eu posso, aqui, no nome... Por que ele não tá editando? Ah, agora ele editou aqui o noise, ó. Eu tenho a vantagem de poder mudar, tá? Ele deixa eu mudar isso aqui, ó. Tá? Então, o Smart Object, isso aqui poderia chamar de efeito. Eu gosto de pôr o FX aqui, ó. Pronto. Então, esse cara é o meu efeito. Infelizmente... Infelizmente, eu li ali no chat. Infelizmente. Ó lá. Então, eu fiz aqui dentro de um Smart Object. Tá? Então, com a vantagem... Vamos ver se ele não deixa eu mudar o... O sharpen, ele não muda. Tá? Ele só deixa colocar e tirar. Mas o noise, ele permite colocar. Então, isso aqui é legal porque eu posso manter o original ali e com a vantagem de mudar. Então, é uma maneira legal de a gente poder trabalhar aí com o Smart Object. Tá? São recursos mais avançados, mas... Seja por meio de action, seja por meio desse cara aqui... Eu vou mostrar uma última coisa pra vocês. Cadê aqui? Conteúdo das lives. Então, eu vou mostrar um concept que eu fiz bem diferente do que a gente costuma fazer aqui de pintura, né? Que foi um concept de um filme de boticário, tá? Eu até tenho o link, até preciso mostrar depois pra vocês isso. Tá? Então, isso aqui foi por meio de fotografia. Não tem a pintura em cima da manipulação da imagem, tá? O conceito da propaganda era gotículas do perfume. Tem pequenos biomas dentro dele, tá? Cerrado, Amazônia, papapá, tá? Por que eu quis mostrar essa parte de... Aonde que eu aplicaria isso que a gente viu? Vocês estão vendo aqui que, putz, tem um monte de leia, tá? Foi um arquivo que teve muita construção, muita mudança. E ele tinha... Foram uns cinco ou seis concepts, seguindo a mesma linha. Então, se toda vez que eu tiver que criar a imagem, aplicar os mesmos efeitos, toda vez que fizer uma mudança, eu tiver que aplicar os efeitos, começa a ficar chato, tá? Então, aqui eu poderia fazer... Eu acabei depois fletando. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Aquilo que a gente fez no... Aqui, ó. Posso aplicar um pós-produção. Já fiz um noise e um sharpen direto numa action, tá? Então, se qualquer coisa na minha produção mudar... Ah, pediram pra eu trocar a cor. Tá bom, troquei a cor. Mas no final, pós-produção, apliquei o sharpen e o noizezinho de novo, tá? Então, essas coisas facilitam aí quando a gente tem uma repetição de elementos, tá? Então, eu já tenho ali sempre o meu... Aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá? Aqui eu tinha um aberração cromática, que eu falei, ó. E um noise por cima, tá? Aqui eu fiz direto num layer, mas a cada mudança... E eu passei por isso nesse trabalho. A cada mudança que eu tinha, eu tinha que ficar aplicando de novo. Então, tá aqui um recurso mais inteligente pra gente reproduzir ou replicar as coisas quando a gente precisar. Beleza, pessoal? Recurso é um pouco mais avançado? Sim. Mas não... Não precisa se preocupar. O lance é testar, né? Aplicar no que você... É... Testar no que vocês estão fazendo. E se faz sentido ou não, né? Nem todos os recursos que a gente conhece, eu preciso aplicar toda hora. Tá bom? Curtiu esse vídeo? Então, não esquece de se inscrever. Dá aquele likezinho maroto. Ativa a notificação, é claro. E se você quer ver a live completa desse assunto, clica aqui. Tchau. 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 Tchau.